Amigos da Rede Amparo, nós estamos finalizando mais um ano, finalizando o ano de 2018 e para a nossa última palestra, para a nossa última conversa de 2018, nós vamos fazer uma retrospectiva da campanha Amparo para a conscientização da sociedade sobre os sintomas da doença de Parkinson. Para você que já conhece a nossa campanha, continue sendo nosso parceiro na divulgação dos sintomas. Para você que ainda não conhece a nossa campanha e que ainda não se engajou, vai ser uma excelente oportunidade para que você conheça e nos ajude, então, a compater o desconhecimento sobre a doença. Então, a primeira pergunta que eu sempre faço é, o que você sabia sobre a doença de Parkinson antes da doença cruzar a sua vida? Então, se nós formos sinceros, nós também sabíamos muito pouco sobre a doença de Parkinson antes que ela cruzasse a nossa vida de uma forma ou de outra, como diagnóstico, como diagnóstico de uma pessoa próxima. Então, a gente também sabia muito pouco sobre a doença. Então, esse desconhecimento da sociedade nos incluía. Então, a gente, para modificar isso, nós temos que o primeiro passo é que nós reconheçamos que realmente há um desconhecimento, que esse desconhecimento é um desconhecimento inocente, um desconhecimento coletivo, do qual nós já fizemos parte. Bom, como que as pessoas identificam a doença de Parkinson? Como nós mesmos identificávamos a doença de Parkinson antes que ela cruzasse a nossa vida? Então, é famosa, né? As duas frases é, treme, então é Parkinson. Então, esse é o primeiro mito sobre a doença de Parkinson, que o tremor é o sintoma preponderante, é o sintoma mais marcante e o contrário também, que o tremor é alguma coisa específica da doença de Parkinson. A gente sabe que o tremor é um dos sintomas da doença de Parkinson, ele pode ou não estar presente, mas ele também é sintoma de outras alterações neurológicas. Então, essa ideia de que se treme é Parkinson ou, o contrário, você tem Parkinson, mas não treme, ela deve ser compatida. O tremor é apenas um dos sintomas e não é um sintoma exclusivo da doença de Parkinson. A gente sabe, ao longo, nós temos conversado muito sobre isso, ao longo desses dois anos da Rede Amparo, que a doença de Parkinson, ela é complexa e ela envolve diversos sintomas motores e também sintomas não motores. A campanha da Rede Amparo, ela se centra, ela tem como principal objetivo trabalhar a conscientização dos sintomas que podem gerar algum tipo de constrangimento, algum tipo de descriminalização. Então, a gente vai se centrar em sintomas, sejam eles motores ou não motores, mas sintomas que podem causar, que podem ser uma barreira para o convívio social. Então, como eu estava falando, o desconhecimento, ele é uma barreira para que as pessoas, para que a sociedade acolha as pessoas que estão vivendo com Parkinson. Então, muitas vezes, vocês vão poder ver isto, ouvir isto, na página Rede Amparo, do Facebook, diversos depoimentos de pessoas que já passaram por algum, pessoas com doença de Parkinson, que já passaram por algum tipo de constrangimento, porque estavam manifestando algum dos sintomas da doença e as pessoas que estavam presenciando a manifestação daquele sintoma não sabiam que era da doença de Parkinson e atribuíram a outras alterações, a outras condições, como, por exemplo, uma pessoa está com uma alteração de equilíbrio e ser confundida, por exemplo, com uma pessoa alcoolizada. Então, a falta de conhecimento sobre a doença, ela é uma barreira importante para que a sociedade possa acolher, então, as pessoas que estão vivendo com Parkinson. Então, a campanha Amparo para a Conscientização da Sociedade sobre os sintomas da doença tem esse lema, acolha essa diferença. Dentro de uma sociedade, nós temos milhares, milhões de diferenças, diferenças desde religião, desde gênero, desde crenças políticas, ideologias, raças. Então, a sociedade é um conjunto de diferenças. E a tolerância e o acolher essa diferença faz parte desse exercício de se construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade mais empática. Então, por isso esse nosso lema, acolha essa diferença. Para nós, essa diferença é acolha a doença de Parkinson. Ela é uma pessoa como você e que tem apenas uma doença que a torna diferente em alguns aspectos e similar a todos nós em muitos outros aspectos. Então, a primeira chamada acolha essa diferença, ela tem esse cartaz, né? Então, ela começa explicando que a doença de Parkinson é progressiva e até o momento ela é incurável. A função motora, como a gente já sabe, é a mais afetada, mas a doença traz outras alterações que implicam em grandes desafios para o dia a dia das pessoas que vivem com Parkinson. Além dos desafios trazidos pela própria doença, que não são poucos, as cidades, como barreiras físicas, a condição das calçadas, que nós temos discutido por todo o Brasil, de transporte público, e a sociedade, ou seja, o comportamento das pessoas com quem a gente convive na sociedade, oferecem várias barreiras que dificultam que essas pessoas com doença de Parkinson vivam bem. Infelizmente, nós ainda não somos capazes de acabar com a doença, mas nós somos capazes, sim, de acabar com essas barreiras. Tanto as barreiras físicas, as barreiras de acessibilidade oferecidas pelas cidades, como as barreiras comportamentais oferecidas pelas pessoas, certo? Então, campanha Rede Ampara para a mudança de atitude de pessoas, como esse impacto para a construção de uma sociedade melhor. Bom, mas é só, mas é apenas o outro que tem que mudar? Ou seja, é apenas as pessoas que não têm Parkinson que têm que mudar de atitude? Não. A gente acredita que essa construção para uma sociedade melhor depende de mudanças de atitude da sociedade em direção ao acolhimento dessa diferença, ao acolhimento da pessoa com Parkinson, mas depende também de uma mudança de atitude da pessoa com Parkinson. Por quê? Porque muitas vezes, e também nós fomos ouvir muitos depoimentos que estão lá disponibilizados no Facebook, de pessoas que passaram por algum constrangimento, mas que não tiveram a iniciativa de se colocar e falar, olha, eu tenho Parkinson, olha, eu sou mais lento porque eu tenho Parkinson, olha, eu estou tremento porque eu tenho Parkinson, olha, eu estou desequilibrando porque eu tenho Parkinson. Então, há também a necessidade de uma mudança de atitude da pessoa com Parkinson em relação a essa disposição de assumir que tem a doença e ajudar o esclarecimento dos sintomas dessa doença. Então, o nosso outro prazo da campanha é, seja uma pessoa com Parkinson que participa, que participa da sociedade, que participa da construção de uma sociedade melhor, que participa da construção de uma qualidade de vida melhor para as pessoas com Parkinson, né? Então, aqui nós temos, então, o nosso outro cartaz, que é a doença de Parkinson pode tirar o seu tempo, porque, necessariamente, a pessoa com Parkinson fica mais lenta, pode tirar a sua agilidade, então, nós sabemos que os movimentos são afetados, pode tirar a sua voz, a gente sabe também que há uma redução do volume da voz, mas não pode tirar a sua vontade e força de participar, de participar da sociedade, participar da família, participar das decisões. Então, o lema dessa campanha é, tenho Parkinson, força e vontade para construir uma sociedade melhor. Então, a nossa proposta é que, juntos, pessoas com Parkinson e pessoas sem Parkinson possam trabalhar juntos para conseguir derrubar, para conseguir acabar com essas barreiras que dificultam, então, a vida dessas pessoas. Então, o primeiro sintoma que nós trabalhamos, a conscientização, foi a praticinesia, aquela lentificação que afeta todos os movimentos, e esse, sim, é um sintoma marcante da doença de Parkinson. Para o diagnóstico de doença de Parkinson, é necessário que tenha a praticinesia, ou essa redução na velocidade e amplitude dos movimentos, associado a mais algum sintoma. Então, aqui tem a nossa tartaruguinha, e não vivo sem pressa, vivo com Parkinson. E está aí os sintomas da doença de Parkinson, a doença de Parkinson, tem entre outros sintomas, causa lentidão para iniciar e fazer movimentos. Esse sintoma é conhecido como praticinesia. E o lema dessa campanha é, respeite o tempo da pessoa por trás da lentidão. A gente começou a campanha com esse sintoma, porque além de ele ser o sintoma mais marcante da doença de Parkinson, ele é motivo de muita discriminação. Então, muitas pessoas, por exemplo, que estão na fila do supermercado, e tem uma lentidão para poder fazer todo o procedimento, de tirar a mercadoria do carrinho, passar pelo caixa, abrir a sacolinha, colocar na sacolinha, e muitas vezes o próprio caixa, o próprio funcionário se impacienta, ou as pessoas que estão esperando na fila se impacientam por não conseguir identificar que aquela lentidão, na verdade, é um sintoma de uma doença neurodegenerativa. O segundo sintoma foi o tremor de repouso, que esse sim, como nós falamos, é um dos sintomas, ele não é o único, nem é o sintoma mais marcante da doença, né? E está aí, não vivo com medo, eu vivo com Parkinson. E, novamente, a doença de Parkinson tem, entre outros sintomas, causa o tremor, principalmente nas mãos, esse sintoma, então, é conhecido como tremor de repouso, pois piora quanto as mãos ficam paradas. E o lema dessa campanha, ter a mão para a pessoa com Parkinson. Então, novamente, o tremor, muitas situações em que as pessoas, então, também têm alguns depoimentos no Facebook, em pessoas, por exemplo, que foram falar em público, e apresentando o tremor nas mãos, e o tremor nas mãos foi confundido com nervosismo, foi confundido com tensão. E isso acontece em várias situações, essas pessoas, por exemplo, que ainda estão trabalhando, falarem, terem reuniões importantes com o tremor nas mãos, e isso ser confundido com um estado de nervosismo, de tensão, de medo mesmo. Então, é por isso a importância da gente isolar essa questão do tremor, do estado emocional da pessoa, que não é realmente o tremor pior em situações de estresse, mas ele não é resultado de uma situação de medo, de estresse. A rigidez muscular, esse é um outro sintoma também, né? Então, era não vivo tenso, vivo com Parkinson, e a doença de Parkinson, novamente, tem entre outros sintomas, causa uma rigidez de todos os músculos do corpo. Esse sintoma é conhecido como rigidez muscular. E tá aí o lema dessa campanha, amoleça o seu coração, acolha essa diferença. Então, a rigidez também, o paciente, a pessoa com Parkinson, acaba ficando com a postura mais rígida, muitas vezes, mais encurvada, e isso dá uma sensação para as pessoas que estão observando, que ela sempre está muito tensa. Novamente, essa tensão muscular sendo confundida com o estado emocional. Então, é como se a pessoa estivesse sempre muito, muito nervosa, muito tensa. E isso também pode afastar as pessoas, porque entendem que aquela pessoa tá tensa demais, é nervosa demais, ou seja, aquilo se confunde com a personalidade da pessoa. Então, mais um sintoma que precisa ser esclarecido para a sociedade. Tá aí, nós temos o o não vivo travado, vivo com Parkinson, que era as situações de congelamento dos passos. Então, novamente, a doença de Parkinson, tem, entre outros sintomas, causa uma interrupção súbita dos movimentos, principalmente dos passos. Esse sintoma é conhecido como congelamento. E o lema dessa campanha é ofereça o calor do seu apoio para a pessoa por trás do congelamento. Isso é muito importante, porque essa situação, além de causar constrangimento, pode também causar um risco de quedas, porque, por exemplo, a pessoa com Parkinson tá dentro do elevador, a porta do elevador abre, ela congela para estar os primeiros passos para sair do elevador, e muitas vezes as pessoas não entendem, porque a pessoa está com dificuldade para sair do elevador, já que as portas se abriram. Então, muitas vezes, as pessoas se impacientam e acabam tentando ultrapassar essa pessoa. E essa pessoa que está congelada, que não consegue tirar os pés do lugar, pode ser impulsionada para frente e pode vir a queda. Então, além de um constrangimento social, essa situação, ela também aumenta o risco de queda. Então, muitas vezes, as pessoas empurram, as pessoas tentam puxar, além de serem delicadas. Então, esse é um outro sintoma importante que as pessoas precisam ter conhecimento e precisam saber não só respeitar, como ajudar. Porque se a pessoa está congelada e se cria uma situação de tensão, a tendência é que o congelamento dure por mais tempo. Então, é muito importante que as pessoas conheçam para conseguir acolher essa manifestação, esse sintoma. A instabilidade postural, como eu já citei também, lá no nosso Facebook, vocês verão vários depoimentos, então, de pessoas que já foram confundidas com pessoas alcoolizadas por causa dessa instabilidade postural. A instabilidade postural, que nada mais é do que essa falta de equilíbrio, ela não é exclusiva da doença de Parkinson e ela nem é uma alteração característica dos estágios iniciais da doença. Normalmente, ela aparece nos estágios intermediários da doença. Mas, ela pode aumentar o risco de quedas e muitas vezes, ela pode, como eu já falei, ser confundida, por exemplo, com pessoas que estão sob efeito do álcool. Então, aqui o nosso lema é não vivo caindo, vivo com Parkinson e a doença de Parkinson tem outros sintomas, causa alterações no equilíbrio que aumentam o risco de quedas. Esse sintoma é conhecido como instabilidade postural e o lema dessa campanha é acolha a pessoa por trás dessa instabilidade. Daí, nós temos ainda dois sintomas que são sintomas não motores ou parcialmente motores, então, são motores, mas que afetam o segmento cefálico, que são as alterações da voz. Por quê? Porque a pessoa com Parkinson vai tendo uma redução do fumo e da voz e esse é um sintoma, esses dois últimos sintomas, muitas vezes, nem a própria pessoa com Parkinson sabe que essa é uma alteração associada à doença. Então, a voz vai ficando mais baixinha, as palavras vão ficando menos compreensíveis, a família vai observando, mas também, muitas vezes, não vai tanto ter feito importância e isso vai prejudicando a comunicação e a pessoa começa a ficar cada vez menos comunicativa, cada vez mais isolada, por causa da dificuldade de ser compreendida. Nós temos aqui na revisão das nossas palestras da Rede Amparo, nós temos algumas palestras oferecidas por fonoaudiólogas sobre essas alterações da voz que são muito, muito ilustrativas. Então, eu não vivo tímido, eu vivo com Parkinson. Então, por que tímido? Porque a pessoa começa a falar baixinho e está a impressão que ela está sempre tímida, que ela está sempre receiosa de se expressar, de se colocar. Então, a doença de Parkinson, dentre outros sintomas, causa uma dificuldade para falar alto e claro. Entretanto, essa pessoa com Parkinson tem muito para falar e ela quer ser ouvida. Então, acolha a pessoa por trás dessa voz. Esse é o nosso, o lema dessa nossa campanha. Finalmente, ainda em relação aos sintomas da doença de Parkinson, a gente tem as alterações da expressão facial. Essa foi a nossa campanha do mês de dezembro. E isso também é um sintoma que pode causar uma parreira social à medida que, quanto a pessoa com Parkinson, a rigidez vai acometendo os músculos da face, a face se torna menos expressiva. Então, muitas vezes, parece que ela está sempre triste, que ela está, mesmo que ela receba uma notícia alegre ou mesmo que ela esteja numa festa, mesmo que o coração, que a alma dela estejam alegres, a fisionomia dela está sempre mais rígida, não consegue expressar um sorriso largo, por exemplo. E isso faz com que as pessoas se interpretem isto como uma alteração de humor, como uma pessoa que está sempre triste, está sempre quieta, está sempre mal-humorada. Então, esse é um outro sintoma que precisa ser esclarecido, que por mais que a pessoa esteja alegre, por mais que a pessoa esteja feliz, muitas vezes, é difícil expressar isso pela face, pela fisionomia. Então, eu não vivo de máscara, vivo com Parkinson, então a doença de Parkinson, tem entre outros sintomas, causa uma rigidez nos músculos da face que dificulta a expressão dos sentimentos. Esse sintoma é conhecido como face em máscaras. Acolha a pessoa por trás dessa máscara. E, finalmente, uma campanha que não envolveu sintomas da doença, mas uma situação que tem se tornado bastante frequente na nossa sociedade, que são pessoas jovens manifestando a doença de Parkinson. E como a doença de Parkinson, ela realmente é mais frequente em pessoas acima dos 60 anos, essas pessoas mais jovens, elas passam por uma série de discriminações por desconhecimento que pessoas jovens possam ter a doença. Nós também temos lá no nosso Facebook depoimento de várias pessoas jovens com doença de Parkinson, contando essas situações de discriminação que elas já passaram por desconhecimento sobre a doença. Então, o Parkinson não tem preconceito com idade. Apesar da maior parte das pessoas atingidas pela doença terem mais de 60 anos, jovens também podem ter a doença. Ajude a pessoa com Parkinson de qualquer idade. Acolha essa diferença. Então, essa foi a nossa campanha no sentido de esclarecer que pessoas jovens também podem ter a doença e também precisam ser acolhidas. Muito bem. E como você pode participar desta campanha? Então, dentro do site da Rede Amparo, o nosso site, então, para todos lembrarem, é www.amparo.numec.prp, que é pró-reitoriadepesquisa.usp, que é a Universidade de São Paulo, .br, que é Brasil. Você pode baixar os folhetos. Então, todos esses folhetos estão disponíveis no nosso site. você pode imprimir e você pode divulgar em lugares públicos. Então, você pode imprimir um ou mais desses folhetos e, por exemplo, fixar no painel do clube, fixar na escola, fixar na padaria, fixar no ponto de ônibus, ou seja, fixar em lugares públicos para que o maior número de pessoas possa ter acesso a esses folhetos, a esse conteúdo. Então, é só você escolher qual folheto você gostaria de imprimir, imprimir e ele vai sair como o que nós mostramos. Se você imprimir a cor em cores, vai sair com as mesmas cores que nós apresentamos. Se você preferir imprimir em escala de cinza, isso também é possível e você terá um folheto, então, preto e branco. Além disso, todas essas nossas campanhas estão aqui no Facebook que você pode encontrar digitando, então, Rete Amparo. E daí, você também vai encontrar todos esses folhetos e você vai poder compartilhar na forma digital. Então, você vai poder compartilhar com todos os seus contatos na rede social essa nossa campanha e ajudar, então, a divulgação dos sintomas da doença de Parkinson. Então, um ótimo 2019 para todos nós que nós continuemos juntos nessa construção de uma sociedade melhor para quem vive com Parkinson. Com certeza, a Rede Amparo continuará trabalhando arduamente nessa construção e eu espero que a gente possa ter vocês como parceiro. Um ótimo 2019 para todos. Muito obrigada. Música Música Legenda Adriana Zanotto